Música Primeiro Ministro, que a Entidade Xoto promove na fatin literacia financeira e a Timor-Leste Primeiro Ministro, Cairela Senana Guzman, que o Banco Central Timor-Leste no Entidade Xoto promove na fatin literacia financeira Nune, belajuda sidadang sirahatene klien konabak oinsah halopuk pansa kajestang nebediak Kodi garante futuro nebediak Lider organg ejecutivo informasuntune iha ambi tuloran puk pansa nasional badalasia no kampu digital badatolo Timor, tuir kultura, osta gastamak balek Simuiduan devetun 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 Mas roi dene, ita anori indadau, kadaximo osang rae Continua na fatin bar Continua na fatin Liliu anori balabaric sirah Mas jovem sirah Também deneba que importante liu Mas ináman sirah, com certeza Mas bem Bar cooperativas Bar racismo Agricultores sirah Além dene, Sanana Guzmong afirma Governo se continua a cria programa microcrédito Ba empresa Kixira Nunebelehalo negocio Hodiak E tina lima nenelaran Hala ben dene, katak tina mainekeras E tina ne lima nenelaran Governo E nini programa Aturamos o microcrédito Microempresas Pequenas empresas Médias empresas Empresas bobot Sirah, rico, rico E tina lima nenelaran Ocoman Se lavala batida Se lavole batida Caregui tine produtores sirah Lá retanete costa em lima E lá tene rae Nedeunem Ao felicita Fó Parabéns Pai menin iniciativa Día que tupede Bajinanen Cursos novatin Atu Fó Tutang novatin Ano Nenem Literacia Financeira Desde estabelece Programa Poupança Nasional Ia tinang Riuruan Resinghat No lanza Conta Haunia Futuro To Inloron Membro Nebe Resistado Hamutuk Riuruan Resinghitu No Sinumerone Deposita Ozan Hamutuk Tokonsan Resintolu Ia Bibang Nemos Sefi Guverno Atribui Certificado Aprecisa Bapar Serusira Nebe Durantene Servis Hamutuk Banco Sentral Timor Leste Aderito Ximenez Benvinda Ximenez Ximenez